O Tecmundo agora tem um perfil no Snapchat para você acompanhar tudo o que de mais legal acontece no mundo da tecnologia. Você vai acompanhar notícias, análises de aparelhos, coberturas de evento e muito mais nesse perfil. Então, lá no Snapchat, você arrasta a interface principal para baixo e seleciona a opção Adicionar Amigos. Na janela que aparece, você pode inserir o nome Tec Underline Mundo, ou então direcionar a câmera para essa imagem que você está vendo agora e pressionar a tela por alguns segundos. Assim, você vai poder conferir as atualizações do Tecmundo na janela de histórias dos seus contatos. Fique ligado por lá, pois estaremos sempre atualizando o perfil com informações relevantes sobre o mundo da tecnologia. Mais detalhes você confere aqui embaixo nessa notícia do Tecmundo. Se você está no YouTube, o link para essa notícia está na descrição do vídeo.